Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. O nosso vídeo é uma série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17. Com nossos lindos e maravilhosos, cheirosos, bonitões amigos desse YouTube Brasil. E olha só quem tá aqui ó, minha amiga Nogar. Oi! E galera, hoje, no começo do vídeo de hoje, pela primeira vez, eu comecei o vídeo com armadura completa, não, mas com peitoral. Eu nunca mais fiz isso, então não deu vontade. E por sinal, a praça tá movimentada ali, ó. Tem um, colocaram uma câmera no meu carro, tem um delete, a rua, Nogar. O povo tá louco, o povo tá louco. Alguma coisa eles são tramando. Enfim, no vídeo de hoje, TopCraft, nós vamos iniciar um projeto dentro das alas das olimpíadas da cidade. Sim, vai ter olimpíadas, sabia? Legal, né? Eu tô curioso sobre isso, mas eu fui contratado pra fazer um projetinho lá, então nós vamos fazer isso hoje. E também pra quem não tá ligado, no último episódio, a gente iniciou a nossa concessionária. Ela não tá nem perto de estar pronta, mas já tá ficando legal. Vamos até dar uma melhoradinha nela aqui, vamos espalhar uma grama aqui nessas áreas. Ô, LG, é... Oi? Eu fiquei sabendo que estava querendo a cabeça de creeper, né? Tô, tô. Você tem? Eu tenho. Peraí, de verdade? Uhum. Chega aqui pra você ver, vem cá, vem cá. Mano, se o delete for uma cabeça de creeper... Tô feito, galera, tô muito tempo querendo uma. Aqui, LG? Peraí, isso é a cabeça de creeper creeper ou você fez com a sua fábrica de cabeça? É, creeper creeper, eu nem mexo mais com a cabeça, não. Caralho, mano, caralho. Mano, você me dá? É, aqui te dou, eu tô vendendo. Qual que é o preço? Olha, LG, como você é brother meu, eu faço por um bloco e esse toto que você tá segurando na mão aí. Tá bom, um bloco eu vou ficar te devendo pago depois, pode ser que eu vou ter que minorar. Eita, tudo afiado aqui agora, LG? Mas eu pago, eu pago. Olha, eu vou cobrar então, hein? Pode cobrar, pode cobrar, confia. Aliás, 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 peraí, entra aí na sala, vamos conversar uma coisa. O que que foi? Como que tem o seu processo de infiltração na ala do prefeito corrupto? Então, cara, eu descobri um negócio. Eu descobri que o House, ele fez um quentinho secreto pro pessoal da presidência ali, sabe? Lá no bar. Eu, o House não deixou eu entrar lá, tá ligado? Mas eu vou entrar lá escondido depois. Quero ver o que que tá acontecendo. Pode me chamar também. Mas se você faz parte do negócio, por que ele não te deixou entrar? Não, eu não faço parte. Ele perguntou se eu era Tinhapu ou TinhLG, eu falei que eu era TinhLG, tá ligado? Mas era pra tu mentir. É, eu esqueci, eu não sei mentir, eu sou um menino puro. Não, chega nele falar, eu mudei, agora eu só tinha a pulsa, tem que descobrir as coisas. Hum, será que ele vai cair se eu mentir agora? Cara, se tu falar que você falou comigo aqui no bagulho, tentei te roubar, o bagulho é assim, acho que ele acredita, né? Eu vou tentar meter esse Miguel pra cima do House, velho. Será que ele consegue liberar lá pra mim? Eu acho que você tem lá o meu suficiente pra isso, eu boto fé. Mano, eu vou tentar, agora eu fiquei confiante. O House tá online? Deixa eu ver. Tá, cara, consegue agora e me manda até se conseguir. Eu tô curioso pra isso. Eu vou lá, eu vou lá já, eu vou lá já. Beleza, beleza. Vou falar que você não pagou meus diamantes. É, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso. Já tem lá atrás. Então, bom, aparentemente temos avanços na nossa pesquisa aí contra esse governo que tá planejando roubo de diamante. Tenho certeza que eles estão para anotar. Aliás, hoje nós vai fazer muita coisa. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo, ó. Hum, hum, hum. Deixa o gostei no vídeo. É muito importante que você deixe o gostei no vídeo do Mano Lajota pra ajudar na divulgação. E também que vocês se inscrevam no canal. Então, vamos tentar bater a meta nesse vídeo de 21.999 gostei. É um número muito grande, é muito grande, é muito específico, é muito específico. Então, ó, deixa o gostei e comenta aí no vídeo se você chegou antes, durante ou depois da meta, beleza? E aproveita e se inscreve no canal. A gente tá quase chegando a 650 mil inscritos. E é o seguinte, deixa eu até ver quantos inscritos a gente tá aqui, peraí. Ó, falta 3 mil inscritos pra gente chegar a 650 mil. Quando esse vídeo sair, talvez a gente esteja com 648 mil. Então, se a gente chegar ainda hoje, eu vou ver pra fazer uma maratona de vídeos. Ah, LG, mas o que é uma maratona de vídeos? É mais de um vídeo por dia. É uma maratona de dois vídeos por dia de TopCraft. Então, se inscreve aí, beleza? Oi, YouTube Pedro, tudo bom? Opa, YouTube LG, tudo bom? Bom, bom, bom. Já tá vendo o seu carrinho que você quer comprar? Ah, eu já fiz a minha encomenda com você. Tô lembrando que fiz encomenda. Preciso, preciso do meu, do meu carro do Papai Noel. Meu Deus do céu, tu fez a comida mais aleatória do universo. Mano, a tua encomenda é tão aleatória com esse. Na real, peraí, peraí. Você tem um livro com pena sobrando? Pior que não. Tem alguma coisa aqui? Tá, dá pra fazer livro aqui. Tá, tá. Vamos correr atrás disso aí, então. Vai, livro com pena, com pena. Conseguiu? Eu tentei caçar Lula ali, não tem, mano. Cara, eu lembro que Lula tinha ali pra frente aquela hora. Vamos ver se tem. Ô, Alquinhos, você tem uma bolsa de tinta aí? De Lula, aquele lá que dá pra fazer livro? Preto ou colorido? É, a bolsa de tinta mesmo. Hum, aqui não, não sei se eu tenho na minha base. Ok, ok, ok. Não achei outro, Pedro, que você achou? Pior que não, hein? Tentei caçar, não parece que tá spawnando mais nada. Tá, tá, mas deixa isso pra depois. Então, me dá o que você conseguiu aí, já. Ó, aqui ó, eu achei num baú aí aleatório isso aqui, pra fazer um livro, ó. É três papel e um couro, não três couro e um papel. Tem isso aqui também, confundi, cafundi. Calma. Você tem uma pena? Tá, ainda não, mas a pena é o de menos. Cadê o seu, Alquinha? Tô aqui na água. Aqui, 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 aqui. Uma só. Toma, toma, toma. Você tem uma pena? Pena eu tenho na minha casa, se quiser eu vou lá pegar. Não, então se for ter que ir pra lá, eu pego daí. Acho que eu tenho em casa também. Se você não tiver, se for na sua casa, pode pegar lá meus baús, tá? Você sabe onde eles ficam. Ô, louco, obrigado, obrigado. Aliás, gente, meu Deus, que início de vídeo conturbado. Tá acontecendo um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Hoje a cidade está louca, vocês estão vendo? Não, nem aqui no cofre da irmandade tem. Aqui, ó, o delete tinha uma aqui. Então, sabe o que eu vou fazer? Como pagamento pra ele. Não que precisa, porque os itens da irmandade é tudo dividido. Mas eu vou dar quatro couros. E bom, antes de qualquer coisa, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos por partes. Primeiro, temos a cabeça de Creeper agora. Vamos guardar ela no nosso Enderchat, porque eu vou dar uso pra ela em outro momento. Que por sinal, esse Enderchat está uma bagunça. Agora, vamos aproveitar que a gente tem um livro e vamos sair anotando encomendas de carro das pessoas. Porque pra quem não tá ligado, a nossa loja de carros tem que vender carros. Então... Tá, o Fock comendou um helicóptero da polícia, que eu acho que escrevi helicóptero errado, mas dá nada. O Pedrux comendou um treinado do Papai Noel. Vamos falar com ele, cadê ele? YouTube, Pedrux? LG, conseguiu aí? Conseguiu aí o livro? Consegui, consegui. Agora eu tô anotando as compras dos clientes. Então, no caso, você quer um treinado do Papai Noel, correto? Treinozinho do Papai Noel, eu quero ele mesmo. Tá, seguinte, eu peguei o seu e-mail aqui, o seu e-mail é pedruxlambjoelho arroba hotmail.com, né? Não, 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 tá errado. Isso aí é fake, é fake. Qual que é o seu e-mail, então? É youtubepedrux arroba youtube.com Tá, eu vou te mandar um e-mail exatamente agora com alguns treinados que eu tenho aqui no meu catálogo e você escolhe um, ok? Ok, ok, ok. Então, YouTube Pedrux, o que você achou desse modelito aí de treinado que eu te mandei? Cara, eu gostei, mano, tem até as renas aí, seis, seis cavalos, né? Seis cavalos de potência. Seis cavalos, né? Seis cenas é melhor que cavalo, porque voa, né? Cara, então, é o seguinte, você tem que levar em conta que eu vou ter que pegar o carro do Papai Noel, as cenas que eu tenho que ser importada da Malásia, da Antártica, de todos esses lugares aí mesmo, tá ligado? Complicado. Vai ser meio caro. 40 blocos de dima. Meu Deus do céu, não, não, não. Mas como nós é amigo e irmandade, eu faço por cinco dima. Ah, cinco dima? Não, aí o descontinho, calma, deixa eu olhar a minha carteira aqui. Ah, tá bom, vem, cinco dimas eu aceito, aceito, bom preço, bom preço. Cinco dima? Então fechou, e em breve eu entrego o seu encomenda, ok? Ok, eu quero ela lá em cima do meu prédio, lá do ladinho, sabe aquela parte tortinha do meu prédio? Eu quero lá do lado. Cara, entrega customizada vai ficar mais um dima. Então, onde você colocaria 100 dimas a mais? 100 dimas a mais? É colocar aqui, ó, em cima desse carro aqui, ó. Não, então coloca entrega customizada. Não, brincadeira, vai, cinco dimas com entrega customizada, pode ficar tranquilo, Pedro aqui. Ah, beleza então, beleza. Tamo junto, beleza. Tamo junto. Tá bom, parece que o dia está bom para vendas. Vamos aprender, aproveitar e vamos vender mais coisa antes de falar com outras pessoas. Ah, Judi, oi, tudo bom? Oi. Eu tava, eu tava muito querendo falar com você. A gente pode ir cá? Aham. Por acaso você quer comprar um carro? Quer. Quer mesmo? Aham. Tá, você já tem algum em mente? Sim, eu quero da Pianela Picharmosa. Tá, o carro da Pianela Picharmosa, calma. Quanto você é disposta a pagar nesse carrito? Quanto ele vai custar? Olha, eu acho que cinco diamantes pra mim tá um preço bom. O que você acha? Ah, pode ser, pode ser. Cinco diamantes. Cinco diamantes pra você então? Tá bom, tá anotado. Ó, em até uma semana a partir de hoje o seu carro aparece. Aliás, onde que você quer ele? Oba, onde eu quero ele? Ah, pode ser em frente ao Patshop que eu vou lançar. Ok, e ele vai ser aonde? Deixa eu ver. Bem pra cá. O Patshop vai ser bem aqui. Patshop. Tá, deixa eu anotar aqui então. Tá anotadinho aqui. Tá bom? Terminamos de falar com a Judy. Nesse exato momento nós temos três encomendas. E, logo de cara, temos ali a minha amiga Nogal, que tá na lojinha dela. Vamos ver se ela encomenda no carro também. E tem uma pula aí depois. Vamos falar com ele também. Vamos tentar vender carro pra todo mundo. Oi! Não tem porta, vou ter que fazer isso daqui. Caraca, velho. Posso nem trabalhar em paz, mano. E aí, amiga, bom? E aí, bom? Nossa, tá tudo com as bereba na cara? Ah, é... Então, né, eu tô doente ainda. Você já melhorou, velho? Não, eu tô de maquiagem. Se quiser, te empresta também. Ah, entendi. Eu tô precisando. Passa aí. Não, você viu? Melhor que ficar com as beiras boas na cara, né? Inteligente, né? Só tem o ponto, só tem o ponto. Mas diga, por que você tá interrompendo aqui meu trabalho de designer de interiores? Tá, tá. Não, pera, irmão. Fala do que importa. Eu sou curioso. O que é de fofoca? O que você tá fazendo? Ai, minha nova loja de foguete? Caraca. Lembra que eu destruí o meu foguetinho, né? Aí, basicamente... Não, tá ligado, tá ligado. O Dan falou pra eu construir aqui que vai ser, ó, mó vitrine da hora. Não, tá da hora mesmo. Eu até mandei mensagem pra ele, mas, sei lá, eu queria muito comprar aquele lá dali. Porque eu queria fazer uma loja de luxo. Queria vender foguete ali, sabe? Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tá doido, tá doido. Não, eu tenho um bagulho pra vender que é legal, mas tem que ver se ele vai liberar aquele espaço. Tem que ver, né? Enfim, ó, ó, ó. Ah, não tô no meu inventário. Eu consegui uma cabeça de creeper. Ah, eu comprei com o Delete. Vou fazer o... Não, não vou contar, não vou contar. Mas é sobre os bigodes. Sem segredo. Ah, eu já sei, eu já sei. Ah, mas ele também. Ele também me conseguiu, mas cabeça, olha só. Não, mentira, minha cabeça é mais da hora que ele me conseguiu, olha só. É o do Creeper, deixa eu ver isso. Parece que ele tá de óculos, um dos olhos. Eita, daquele, qualquer monóculo, né? Caraca, que estranho. Que da hora. Muito da hora, né, velho. Deletinho, Deletinho. Só vou com suas cabeças, mano. Aí, mas mudando de assunto aqui completamente. Então, né, o pai tá de loja de carro, né? Você quer fazer essa encomenda de carro já? Pô, eu tô querendo, tô querendo. Uh, e qual carro você tem interesse? Que isso, não vai nem me levar pra conhecer a loja, velho? Vai negociar aqui mesmo? Pô, é que a loja ainda não tá pronta. Vem então, vem então, vem então. É que é o seguinte, a loja, eu só levantei os muros e joguei um carro lá dentro. Não decorei ainda, entendeu? Ah, entendi, entendi. Tá cheio de caixa de papelão lá, tá indo ainda. Tudo bem, tudo bem. Caraca, esqueci o guarda-chuva, mano. Cadê seu tridente? Ah, ele fica na internet, né? Porque eu morro muito, né? Você não usa ele, né? Você não respeita o tridente. Eu também morro muito, eu morri nove vezes. Tu morreu quantos? Deixa eu ver. 45 já, eu estava com 30. Ai, por causa do dia da MLG lá. Eita, eu morri várias vezes. Tu morri muito, tu morri muito. Tá, então. Ahn. Se ele vir à loja de carros, que não tá pronta, hein? Mas a loja de carro. Tá bom, tá bom. Mas é, ó, eu acho que vai ficar bonita, hein? Mó vitrine da hora da ali. Você curtiu, você curtiu? Curtiu, curtiu. Entra aí, vai. Vai, vai ser a primeira negociação da loja não completa. Tanto que não tem nem cadeira pra tu. Você vai ter que negociar em pé, vai. Caraca, eu vou botar a cadeira aqui pra mim. Você tem uma cadeira aí? Ó, 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 ó. Doações. Eita, meu Deus. Carma, carma. Aí. Então, senhora Itanagar, que carro você tem interesse em comprar? Ah, então. Eu acho que vai ser um carro bem simples, assim. Dado a luxuosidade da sua loja, eu quero um Fusca azul. Tá. Então, ó, eu tô olhando aqui na minha paleta de cores, aqui na monstrad disponível. Pra Fusca azul, tem Fusca azul no tom prismarino. Tá servindo? Tem prismarino claro ou escuro? Qual que você prefere? Acho que o claro, né? Pô, mas aí não vai parecer um Fusca azul? Vai parecer um meio verde? Então, ó, se você der um zoom ali naquele Guardian, tem aquele do tetinho que é entre um azul e entre um verde. Eu acho que ele é bom. Ah, pode ser. A minha intenção é que as pessoas saiam se socando na cidade, assim, quando passarem pelo meu Fusca, entendeu? Então, é que não tem escada de bloco azul, né? Então, nós temos que improvisar, mas eu acredito que vai passar a ideia e se uma pessoa começar a bater, todo mundo começa. Então, vai funcionar. Faz sentido, faz sentido. Gostei. Então, é isso. Eu quero meu Fusca. Tá bom. Então, deixa eu anotar aqui. Fusca azul. Você quer onde? Acho que você quer o Fusca no mais perto da praça possível, né? Pra todo mundo ver. Exatamente. Eu tô dando uma olhada aqui nas coisas aqui, e o Fusca é um carro antigo. E pra conseguir ele num bom estado pra você, é um pouquinho caro, porque eu vou ter que comprar de algum colecionador ou algo do tipo. Quanto você tá disposta a pagar no máximo do Fusca? Pera, eu perdi o meu endereço. Eu não sei quando que eu tenho de Dima, mas sei lá, me dá uma noção de preço aí, mano. Eu não tenho noção de preço de carro nisso aqui, não. Algo entre cinco Dimas, um bloco, algo assim. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, já que ele vai ficar na praça, no lugar perto, então vamos pegar um bloco e fazer dois dias de desconto. Que tal sete Dimas? Tá bom pra você? Tá perfeito. Então, sete Dimas na praça Fusca Azul da Nogar. Fechou? Tá, deixa eu ir em casa rapidão pegar o dinheiro. Não, não, não se preocupa. Você paga quando eu entregar. Em até sete dias, a partir de hoje, eu vou lá falar com o fornecedor, vou atrás do Fusca importar, reparar tudo que tu vai estragar nele e eu entrego bonitinho e daí você paga. Pode ser? Ah, então, beleza. Feito. Então, negócio feito. Foi um prazer. Sai da minha loja. Foi um prazer. Que? Tá bom, tá bom. Vem cá, vem cá. Vou deixar você aqui, ó. Olhar a nossa Mercedes SLR. Tem muito ponto cego aqui, velho. Cadê? Não dá pra ver os carros do lado. Não dá pra ver se vi a motoqueira que é perigoso. É porque esse tipo de carro é carro de monstruário. As pessoas geralmente nem dirigem. Quando você é muito rico, você compra o carro pra deixar parado, entendeu? Eu não sei como é que eu vim parar aqui. O carro não é pra esconde-esconde, entendeu? Você tá aqui desrespeitando a minha loja. Eu tô gostando da sua atitude não, tá bom? Eu não consigo sair daqui. Vem pra cá, vem pra cá. Dá licença. Dá licença. Devolve a parte do meu carro aí. Devolve a parte do meu carro. Que falta de respeito, senhorita Nogar. Que falta de respeito. Desculpa, desculpa. Dá-me embora. Tchau. Tchau, tchau, amiga. Gente, as nossas vendas são um sucesso. Já temos seis, cinco, dez, dez, dezesseis diamantes, mais sete. E eu nem sei quanto isso dá, mas já tá começando a ficar uma gotinha boa. E o menino puto ali embaixo, vamos tentar vender pra ele. Oi. Oi. Você tá parolando a garganta aí, fi? É o... É o... É o... É o quê? É o Ram. Que Ram? A concessionária Lajota está aberta. Compre já o seu carrão. Ô, louco, velho. Mais uma loja pra mim taxar. Na real, não. Essa já foi taxada e já foi pago. Eu comprei o terreno que já foi taxado. Eu só paguei a taxa por cima da... Não, 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 não. Você sabe que não, né? Já foi sim. Ele falou que tinha... Não. Ele teve que pagar o espaço pelo terreno também. Você pagou por besta, porque aquele terreno não tava pago, não, Eligi. Na moral... Alguém te passou a perna. Quem te vendeu aquilo te passou a perna, aquele terreno não tá... Eligi, olha só. Pensa comigo. Quando você compra um terreno, você compra o terreno. Não compra. Ok, ok. Ok, o terreno está pago. Aí a pessoa vai lá, como é o caso do Foca, se eu não me engano. Ele comprou o terreno, pagou o terreno, construiu a ovelha dele, né? Sim. Se eu chego e compro o terreno dele, eu sou o novo dono do terreno. O Foca não é mais o dono, correto? Tá. Se ele quiser construir a ovelha dele em outro lugar, ele vai ter que repagar o terreno novo, não? O terreno novo. Mas aquele antigo, a pessoa que comprou faz o que quiser, porque o terreno já pago. Não, ele não tá pago aquele terreno, Eligi. Ninguém pagou aquele terreno. Tem certeza? Mas de quem você comprou? Aquele terreno era do Foca e da Ayuda, eu paguei pro Foca. Então. E eu calculei e tinha o tamanho de blocos. O Foca não pagou aquele terreno, Eligi. Tá, tanto faz. Deixa isso pra depois eu vou falar com ele, daí depois eu boto as cartas na mesa. O importante aqui agora é venda de carros. Ok, venda de carros. Ah, não, velho. Venda de carros. Tá, o que você tem pra vender aí? Eu vi que você trouxe até o caminhão pipa aqui, velho. É pipa? É. Cegonha. Caminhão pipa quando acaba a água, mano. Ah, é verdade. Ó, mas eu tava olhando esses carros aqui, Eligi, eles não são muito meu estilo não, velho. Eu não sei que carro é esse aqui não, velho. É SUV aqui, ó, o tamanho da roda do gigante. É. Então, cara, eu acho que você tá bancando o prefeitão aí, o poderoso. Cara, tem três tipos de carro pra você. Limousine, blindado e conversível. Tá, ó, eu tinha comentado com você aquele dia que eu queria uma limousine, Eligi. Uma limousine. Chique. Tá, tá. É... Tem alguma por aí? Tem... Já tem as fotos ou quê? Tenho fotos, tenho fotos. O seu e-mail é apuladronzinho arroba youtube.com, né? Não, pô, é a Pugatinho, velho. A Pugatinha? A Pugatinho da Nash Virtua. Não é assim, não. Tá, 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 tá. Peraí que eu vou te encaminhar umas imagens aqui. Ó, tá aí a foto aí, ó. Vê o que você acha, vê o que você acha. Ah, mano, que da hora, velho. Tá, peraí, calma. Quanto que vai sair essa limousine? Quanto que ela tá custando? Temos duas, algumas versões dela. Tem a versão preta e branca, normal e blindada. Ah, ok. Eu acho que, como tá sofrendo muitos ataques na prefeitura, o ideal seria uma blindada. Cara, a blindada é mais cara, acrescenta cinco diamantes no preço. Já avisando. Como é que é? É, é que a blindagem é cara, fibra de carbono, um montão de coisa. Então, só ela acrescenta cinco diamantes no preço, já avisando. Ah, ok. Tá, e quanto que sai a blindada preta? Cara, vai ter um descontinho só porque eu acho a preta muito mais estilo. Um bloco de Dima. Um bloco de Dima? Um bloco de Dima. Ah, pode ser. Fechado. Me consegue a preta então que a gente faz o pagamento. Tá bom. É, outra pergunta. Aonde você quer que você entregue ela? Bom, aí você tem uma boa pergunta, mano. Deixa eu dar uma olhada. Cara, eu acho que aqui... Ah, bem aqui, assim, olha. Aqui é o local mais esquema, né? Então, é. Eu acho que é aí mesmo, LG. Na frente da prefeitura, né? Então, na frente da prefeitura, de frente à ponte. Deixa eu anotar aqui então, ó. Então, eu fico aqui, ó. Apu, limusine preta blindada por um bloco de diamante em frente à ponte da prefeitura. Correto? Corretíssimo, mano. É isso aí, velho. Então, em breve, nós troca um papinho e, ó, só pra você que eu vou contar esse segredo. Depois que a pessoa faz a primeira compra na loja, ela libera uma categoria especial de veículos. Mas depois eu te conto. Toma aqui, fica com a foto de recordação e a gente se vê mais tarde. Em até sete dias aparece sua lima, tá bom? Demorou, velho. Valeu. Meu Deus do céu, a gente vendeu muita coisa hoje, mano. Tô feliz. Agora, o seguinte, a gente tem que ir pra lá. Eu não sei se eu comentei com vocês ainda, mas está rolando uma olimpíadas aqui no servidor de Topcraft. E, mano, o Lajota foi contratado pra levar o meu ringue lá do parque pra área das olimpíadas. Então, primeiramente, vamos ver como que é aqui, né? Ô, louco, ô, louco. Ó. Não, o bagulho é presença, né? Responsa, né? E, ó, tem alguma coisa aqui. Ah, a base do Cass aqui. Ah, é pertinho da base do Cass, que da hora. Ele vai tomar... Ó, o terreno dele valorizou agora, então. Tá bom. É, se eu não me engano... É, é, bem aqui. Eu já vim aqui nessa área das olimpíadas por causa que aqui tem um brinquedo de MLG da minha amiga Nogal. Então, basicamente, eu posso fazer o ringue aqui em qualquer lugar que já vai funcionar. Se eu não me engano, a Malena, ela falou que queria com arquibancada, mas eu acho que vou deixar arquibancada pra fazer depois. Porque eu quero mostrar pra ela onde eu vou fazer o ringue, o tamanho e se ela gostar. Daí eu faço arquibancada bonitinho junto com ela. Eu acho que vai ser legal. Tá, então... Agora que a gente sabe mais ou menos como que é, vamos fazer... Eu acho que pra cá, aqui, assim. Aqui é um lugar legal, aqui é um lugar legal. Tá, então vamos voltar pro parque e vamos ver os itens que a gente vai precisar. E, bom, a Malena comentou comigo que ela queria o ringue desse tamanho mesmo. Então, dá pra gente fazer uma coisa bem legal, quer ver? Ó, se eu vim aqui naquele mod da construção e eu vim em Are Editor e eu clicar aqui, ó. Aqui, aqui. Assim, ele vai selecionar toda a área que a gente tem aqui do nosso ringue. Cês tão vendo? Então, nós vamos salvar aqui a arena PVP. Tá bom, e agora eu usei o mod pra carregar a arena aqui. Vamos só mudar ela de lugar. Ó, eu acho que aqui é um local bom pra ela. Ela vai ter entrada aqui atrás pros competidores. Dá pra fazer uma arquibancadinha aqui. Outra aqui. Tá deixando um pouco mais perto aqui da beirada. Eu acho que aqui é o local perfeito. Agora, o bagulho é... Essa é uma construção muito fácil de se decorar. Eu não preciso do mod pra ver ela. O motivo de eu ter botado o mod é o seguinte. Eu posso abrir aqui a lista de materiais. E assim, eu vou saber quanto que eu vou precisar de cada coisa. Então, deixa eu colocar aqui pra escrever no arquivo. E ó, vou mostrar pra vocês aqui na minha tela. Ó, que legal. Ele gera um arquivinho de texto que me mostra toda a lista de materiais. Então, eu já sei como ir atrás de cada coisa. Então, vamos atrás disso aqui tudo. Tá bom. Peguei todos os itens e consegui uma cabeça de baiacu. Olha que na hora, cabeça de baiacu. Eu tô muito feliz. Ó, gente. Baiacu Puffer Fishing. Yow, baiacu. Muito legal, muito legal. Quem gostou da cabeça de baiacu, comente. Yow. Tá. Temos a maioria dos blocos que a gente vai precisar aqui. Então, vamos testar usar o mod aqui. Será que vai funcionar? Tá. Na teoria, então, agora é só a gente sair clicando aqui que os blocos vão ser colocados automaticamente. É isso? Bota aquele tá aqui. Aqui. O baúzinho tá aqui. Outro aqui. O ender chat eu não vou botar ainda não, gente. Sobe mais um aqui. 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 Agora as velas. Tá, que a flechita aqui. Flechita aqui. Flechita aqui. Flechita aqui. E flechita aqui. Tá. Desliguei o mod. Como vocês podem ver. Foi tudo. Só volta agora as bordinhas do ringue. Então, vamos entrar com a conta de pegar a cabeça. Tá funcionando, tá funcionando. Vocês tão vendo, né? Tendo rápido até o bagulho. Pronto. Coloquei a minha conta aqui que tem as cabeca, né? Então... Gente, vamos matar mesmo. LGGJ matou o Luiz com LGGJ. Isso é estranho. Mano, sabe uma coisa engraçada, gente? Eu tô apertando o tab aqui e eu tô com 3 de ping. Sabe quanto que tá a minha outra conta? Zero. Por que a minha outra conta tá com zero e essa aqui tá com 3? Não é a mesma internet? Não é o mesmo computador? Isso não é meio estranho? Enfim, eu tô olhando aqui na minha anotação. É tipo de 36 cabeças de jogador. Então, nós vai pegar 36 e a gente vai ter o suficiente pra fazer nossas coisas. Então, agora eu vou só pegar tudo aqui. E como vocês já viram, esse processo é um processo meio chato. Eu vou só mostrar pra vocês quando eu tiver pronto. Então, carma aí que nós já volto. Deixa eu só matar ele aqui com os mag youtubers pra vocês verem aqui. Tem! Tem! E foi! Pegamos aqui 36 cabecas. Agora colocá-las aqui, ó. Tup! 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 E pronto! Nosso ringue está pronto! Muito bom! Muito bom, velho! Terminamos! Vem falta fazer o arquibancado e tudo mais os negócios, né? Mas, por enquanto, eu vou entregar essa parte aqui. E agora vamos lá pra base das criquita véia. Ali! Vamos chegar na base da malena. Vamos pegar uma plaquita do baú dela e vamos deixar um recado pra ela. Porque quando ela entrar, ela vir falar comigo. Só tem que achar os baús dela. Ah! É no andar debaixo aqui da casa da árvore dela. Beleza! Pera aí! Desce aqui. E pronto! Ah! Tem uma placa aqui. Ainda bem! Ó! Deixei uma plaquinha aqui. Malena! Vem falar comigo! Assinado! LGDJ! Então, a qualquer momento, ela vai vir falar com o baiaculajota. Aí, a gente fala com ela sobre arquibancada, se ela gostou da localização, se quer mudar alguma coisa ou algo do tipo. Porém, agora é oficial! O nosso primeiro brinquedo das Olimpíadas do servidor está concluído! E, em breve, quando rolar Olimpíadas, eu vou participar de todas as modalidades possíveis. E eu quero ganhar! Por quê? Porque é legal, né? É competição, né? Enfim! Espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Comenta aí pra quem mais a gente poder vender um carro. E eu vejo vocês amanhã! E é isso! É nóis! Falou! Ué!